Bom dia, gente! Estou indo pra escola. Eu tô começando o Ruka, tô sem voz. Mas é isso. Quando você grava na escola, eu gravo mais pra vocês. Agora vamos tirar as fotos da formatura, da Thalita e da Thalita. E aí eu vou gravar mais pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.